Cárcia, por favor, já cansei de dizer que o Vitrine Especial está de volta. Faz isso por mim dessa vez, vai. O Vitrine Especial está de volta. Sabe o que é o aparatório? Marcelo Taz transformou o programa e mergulhou de cabeça junto com os telespectadores no mundo virtual. Entre outras façanhas, Taz fez a primeira transmissão ao vivo via internet direto da Austrália. Quanto tempo vai entrar? 15 segundos? 17, 15. Ok, eu vou ficar calado agora, né? Eu vou fazer um xixizinho também, que eu não sou de ferro, né, meu amigo? 4, 3, 2, 1, vai. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, eu não acredito, parece que a gente está ao vivo. Vocês não imaginam como é esquisito e maravilhoso essa sensação de estar aqui do outro lado do mundo e conectado ao vivo com vocês via internet. Eu vou estar aqui com vocês o tempo todo acompanhando o Vitrine ao vivo da Austrália. Muito bem, pessoal. A convidada do Vitrine de hoje é uma das figuras mais conhecidas e queridas da TV brasileira, Ana Maria Braga. Obrigada, Marcelo. Você já aprendeu a controlar essa ansiedade com o tempo do cinema, Carla? Não, né? Estão vendo a sua carinha aqui. Só de começar a falar já vai me dando nervoso, profundo, assim. Se a gente estivesse num filme, Gil, num longa-metragem, né? Esse momento que a gente vive aí com essas novidades, com essas possibilidades todas, que momento que é esse do filme, assim? Que ponto que estamos? A gente está bem perto, já passou do meio, né? Já passou do meio. Já passou do meio do filme, está bem perto do fim, aliás, porque até há uma expectativa de que esse filme esteja um pouco terminando. O Vitrine é um programa de televisão sobre televisão, cinema, publicidade, literatura, internet em si. Todas as formas de se comunicar, você encontra aqui, dá uma olhada. Eu não quero ganhar prêmio, eu não quero ser arte, eu quero vender produtos. Eu quero que o país adore a marca Solan. Meninas e meninas, eu estou aqui no porto do Recife, com essa tarefa difícil de passear por aqui e mostrar pra vocês que um porto que começou sendo um porto de navios, como todo porto, está se transformando num porto digital. Alô, meninos e meninas do Vitrine, eu estou em Portugal, em Ovar. Aqui na cidade de Portland, nos Estados Unidos, está acontecendo uma espécie de Copa Mundial dos Inventores Mirim. Olha aí. Agora, nós vamos checar uma informação que nos chegou, aqui, científica, que nos chegou aqui, e existe um desequilíbrio muito perigoso, periculoso, entre homens e mulheres na noite de Buenos Aires. Tinta-feira, bonito, e tantas férias, cornudas, cornudas. Marcelão, Marcelão, você chegou num momento importante, momento divisor de águas do Vitrine, quando a internet estava bombando, né, no início, e você teve que fazer essa transição e trazer a internet como mais uma das mídias a serem cobertas pelo programa, né? Como é que foi essa história? Eu pensei que você ia falar que está num momento histórico que tem muita mulher cornuda. Esse é o outro momento histórico que a gente pode abrir o debate. Ai, meu Deus, me deu até um alívio agora. Mas é o seguinte, na verdade, a internet ainda não estava bombando, né? Em 98, né, há 10 anos, olha que loucura, né? A internet era uma novidade muito grande. E eu até me lembro que quando houve essa transformação no Vitrine, e eu fui convidado para vir para cá, o pessoal, o programa chegou a ser criticado por ser elitista, por olhar por uma transformação que não iria atingir todo mundo. Veja você que loucura, né? E aí eu achei muito legal essa visão ousada mesmo, né, da emissora, de tratar de um assunto que realmente transformou as nossas vidas, de uma TV aberta, né? Começamos a falar toda semana de internet, não só falar, como abrimos um blog, enfim, abrimos vários canais de comunicação para o telespectador começar a nos ajudar a entender junto, né, Renata, como eu estava falando. Essa é uma transformação que a gente não entende sozinho. Então, entender junto com o telespectador. Uma das características do Vitrine é sempre estar aberto para o que acontece no mundo. O programa sempre teve correspondentes internacionais. Entre eles, um craque do jornalismo brasileiro, Lucas Mendes. Fala daí. Para quem gosta de mídia em geral e de jornalismo em particular, trabalhar para o Vitrine, era uma lição, era uma curtição porque você aprendia as coisas. Não era um negócio de você... Você estava contando uma história sobre um assunto que você gostava e você queria saber mais. Então, foi quando eu conheci o Bloomberg, hoje prefeito de Nova York, muito antes de ser político. E ele foi e me deu um tour. A gente passou um dia dentro da operação dele, que é muito mais do que uma operação financeira. Era uma operação que envolve rádio, televisão. O New York One, também que era uma operação inédita em Nova York. É o começo do repórter Abelha e hoje vai muito bem. Então, são experiências que a gente aprende muito quando trabalha. Parabéns para o Vitrine. A repórter Abelha vai tão bem que foi a própria Carol Campos quem gravou o Lucas lá em Nova York. Agora é a vez da atual correspondente falar. Vai, Carol. Vai daí. Uma honra enorme fazer parte do Vitrine. Ser um pedacinho do Vitrine aqui em Nova York. Representar a TV Cultura aqui nessa cidade, onde a mídia te atropela a cada esquina. O meu carinho aqui de Nova York, dessa vista, que é uma das minhas locações prediletas aqui na cidade, que é no East River. E a cidade está ali, bem atrás de mim, o prédio da ONU, o Empire State. Esse é o meu presente de aniversário para o Vitrine. Muitos, muitos anos de vida. Tchau. Eu lembro que na época que eu era repórter, quando o Thais apresentava, o Lucas ainda mandava matérias para a gente. Inclusive, no 11 de setembro, a Lúcia também fez uma reportagem, a gente fez uma parte aqui. Ainda tinha correspondentes naquela época? Já tinha, né? Tinha. E também em outros países, né? Foi quando começou a rolar essa história de um equipamento muito leve e um laptop e tal. E aí o Vitrine começou a incorporar a colaboração de correspondentes diversos, assim. Até de não ter correspondente fixo. Agora, o Lucas realmente foi um correspondente, né? Um luxo, né? Ter um correspondente como o Lucas durante tanto tempo no programa. O Lucas mesmo estava desde a minha época, desde 92, 93. Quando eu também estava, ele mandava muita coisa. Ele e o Vladimir Weltman, de Los Angeles. Agora, o Lucas falou uma coisa ali que eu me identifiquei muito. Eu acho que vocês também devem se identificar com ele. Descobrir, gostar do que está fazendo, né? Porque, assim, me toquei agora ouvindo ele falar, assim. A gente, quando ia fazer as matérias, claro que o jornalista tem, né? Essa coisa curiosa, quer saber e tudo mais. Mas tinha uma coisa, assim, de falar, opa, agora eu vou ter oportunidade de entender como é que isso acontece. Porque muita coisa era um mistério também para a gente. Então, isso que ele falou ali... É um prazer coletivo de todos nós. Podemos encerrar, né? Podemos encerrar, sem a gente, né, Sabrina? Sem a gente, né? O programa foi o exemplo aqui, a prova da importância do arquivo. Como o arquivo faz certo. É sempre bom. E como o arquivo da cultura é bem preservado. Coisas que a gente não vê em outras emissoras. Eu me lembro que uma das coisas... O seu Fausto, que cuidava do arquivo também de texto aqui. Não sei por que é o nome que eu não consigo esquecer. O seu Fausto, que cuidava do arquivo de texto. Era fantástico, que você ia fazer uma entrevista, você tinha um material aqui, que você sabia tudo da vida da pessoa. E o arquivo de imagens é essa resposta que tem aqui, né? Hoje não tem lugar nenhum mais. Ainda é muito bom isso aqui. O arquivo tem que ser preservado pelas... Ai, estou adorando isso aqui. Não vai ser preservado pelas outras televisões, né? O arquivo tem que ser tratado dessa maneira. O arquivo vivo também, né? Muito bom, vivíssimo. Bom, 18 anos no ar, sempre com qualidade. Isso o vitrine deve ao talento de todos vocês. Espera aí, está louca? Como assim? A gente não vai aparecer nesse programa só aqui apresentando? Ah, é? Não tem um VT nosso? Não sei, tem. Claro que tem. Vamos chamar. Então vamos lá. Você gosta de dar entrevista também? Ou depois de tantos anos entrevistando, você prefere ficar do outro lado? Eu acho que depende. Por exemplo, o entrevistador não desliga o celular. Isso é uma coisa que às vezes pode atrapalhar. É o diretor do programa, Marcelo? É. Marcelo? Está no ar, deixa eu falar com ele. Você está no ar com o João. Espera aí que o João vai falar contigo, porque você acabou de interromper a entrevista. Espera aí. Ele perguntou para mim assim, o que pode atrapalhar uma entrevista? Aí tocou o celular, digo, por exemplo, o celular. O diretor do programa. É, mas como é o chefe, pode. Você precisa, assim, de um tempo para refletir, para se concentrar antes do espetáculo, Paulo? Você sabe o que eu tenho feito? Eu acho que por causa da idade, porque eu estou velho, então eu durmo antes do espetáculo. A minha maneira de concentrar, eu deito nessa cama aí e durmo 15 minutos antes do espetáculo. Consegue? Toda noite, é. E durmo, chega a sonhar. Ainda te incomoda encarar a plateia? As luzes ainda são muito fortes para você se concentrar só aqui e de repente um olhar perdido? Não gosto de saber, fico nervosa, me desconcentro, fico pensando, será que eu estou dizendo direito? Será que eles estão gostando? Como você constrói os seus personagens, Rodrigo? Eu acho que eu sou dedicado em qualquer coisa na minha vida. Eu acho que é o sangue italiano, né? Se é alguma coisa assim, porque eu me entrego para fazer por inteiro. O cinema industrial dá mais emprego, cria mais pessoas, cria mais técnicos da área, desenvolve esta indústria que emprega mais gente, até para, como opção, um cinema mais artesanal, inclusive. E eles declaram, nem tudo que sai na mídia é verdade. Quando é fofoca, a maioria é falsa, a maioria é mentira, a maioria das vezes que falam sobre a vida pessoal, dão alguma notícia, ah, ela está noiva, ela vai casar, ele fez o seu que, sabe assim, foi numa balada tal e ficou com uma menina tal, a maioria das vezes é mentira. Aqui na esquina da rua, Boa Vista com Largo São Bento, que começa a saga da nossa cobertura. O lance agora é descobrir por onde a gente vai entrar, para poder ficar em frente ao Mosteiro São Bento, onde estão os outros jornalistas entrando ao vivo desde de manhã cedo. Agora são quatro da tarde, o Papa ainda não chegou. Leve para a sua casa a foto do Papa aí, ó. Quanto é que está a foto do Papa? A foto está 3, 2 por 5, hein? É promoção, hein? A vida do Papa é comércio. Quem é o Bin Laden? Tem umas polícias ali mal instruídas, que a pessoa pede licença para passar e eles não deixam. Esse ano, o World Cyber Games escolheu uma cidade tecnológica para sediar o campeonato. E eu estou em frente ao Questfield, o maior estádio de futebol americano de Seattle. E é aqui que acontece a grande final do WCG 2007. São 10 para 7 da manhã, o sol não apareceu ainda, o parque não abriu, mas a Disney liberou vitrine para mostrar um pouquinho da preparação que acontece no Magic Kingdom. Antes do público aparecer por aqui. Vem salão, repasse de recursos. Histórias de milhões e milhões de reais que chegam à Brasília em malas misteriosas. A viúva de Lennon revela que nunca parou de aprender. Acha que o mundo é incrível. É o seguinte, para terminar a reportagem, o Metrópolis conseguiu falar com a Yoke e o vitrine ficou só no Imagine. Eu estou agora na redação de jornalismo do SBT em São Paulo. A emissora possui três correspondentes internacionais fixos e onze freelancers. Seguinte, a gente acabou de voltar na contramão, a gente, eu digo a imprensa, o carro da frente, do carneiro e do pessoal e o nosso, para avisar que tinha vaca solta na pista, como a gente acabou de ver na imagem. E isso é um perigo para os carros passando a 100, 120, 150 km por hora. Aqui na Luz, estação construída pelos ingleses na virada do século XIX para o século XX, circulam hoje, em média, 300 mil pessoas por dia. Trabalhadores da cidade, que com suas vozes e sotaques fazem o maior burburinho. Mal sabem eles que aqui mesmo, nesse prédio, todos os segredos da língua portuguesa estão muito bem guardados. Ô Sabrina, me diz uma coisa, você demorou muito para se acostumar assim com a presença das câmeras? No começo a gente fica meio sem graça, né Rodrigo, mas depois se acostuma. Olha, eu não sei se o povo se sente assim hoje em dia, afinal, tem câmera em tudo que é canto, no elevador, no cinema, nas ruas, e o Vitriles saiu por aí para conferir como a câmera agora faz parte do cotidiano das pessoas. E acabou encontrando uma cidade que é eletronicamente vigiada, Sabrina, o tempo todo. Vamos ver? Vamos. Então ali, ó. É um switcher das câmeras de São Caetano, é um controle mestre. É um switcher. É o challenge do novembro. Jason está pedindo para eu fazer o batom dele, então vamos lá. E lá fui eu testar meus dotes para maquiagem. Mas a boca do Jason ficou mais parecendo um bigode. E aí até ele reconheceu minha total falta de jeito e me mandou embora. E aí até ele reconheceu minha total falta de jeito e me mandou para eu fazer o batom dele, então vamos lá. E aí você me dá água na boca Vestindo fantasia Tirando a roupa De tanta gente se beijar De tanta imagem lá Tá aí os batidores do vitrine. A gente tinha que terminar com essa imagem. Queria agradecer também a presença dos colegas jornalistas Que vieram aqui quebrar o galho e assistir ao vivo a gravação do programa Ao pessoal que tuitou durante a gravação E queria dizer para vocês que quando eu assumi, junto com a Sabrina, depois que o Thais saiu A imprensa perguntava como é que é assumir o vitrine Deu aquele frio na barriga, como a Poli contou E eu costumo dizer que o vitrine é um dos programas que resiste ao tempo Porque o formato é mais importante do que quem está aqui apresentando Como vocês passaram por aqui A gente está agora e outras pessoas vão passar Então se a gente não atrapalhasse a trajetória que vocês concluíram Já era uma grande coisa Então obrigado por terem vindo aqui E para mim também foi uma honra Quando recebi o convite para apresentar o vitrine Justamente por terem passado profissionais tão talentosos como vocês Então me senti muito honrada por isso E muito obrigada pela presença de vocês aqui mesmo Sei que todos têm agendas super apertadas E conseguir reunir todos no mesmo dia, no mesmo horário aqui Realmente foi incrível Produção, muito obrigada Do vitrine, valeu Por todo o esforço Editores, produtores, enfim Todo mundo Eliseu, vem cá agora, Eliseu Para a gente terminar o programa com essa câmera no ombro Que é a característica do vitrine Semana que vem, Palatório, vem cá Se você quiser escrever para a gente, escreve para onde? Vitrine, arroba tvcultura.com.br Ou entra no site blog www.tvcultura.com.br Barra vitrine E a gente se vê aqui semana que vem, infelizmente, sem todos esses apresentadores brilhantes No estúdio, mas que estão na história do programa, não é isso? É isso aí, muito obrigada a você de casa também Valeu e até semana que vem Tchau, mais 18 anos para o vitrine 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 Se inscreva no canal.